Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui um exercício de construção de um ângulo de 60 graus e também da sua bissetriz. Então, sabemos que a bissetriz vai ser um segmento de reta que vai partir do vértice, que é um ponto que liga dois segmentos, segmentos de reta que vão formar um ângulo. E essa bissetriz, portanto, vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. Para fazermos isso, nós vamos precisar, então, aqui do nosso transferidor, um transferidor aqui de semicírculo e uma régua. E também de um compasso. Como que nós vamos fazer, então, para construir esse ângulo de 60 graus? Em primeiro lugar, nós vamos traçar aqui uma primeira semirreta. E essa primeira semirreta vai ser uma semirreta aqui horizontal. Então, eu vou marcar aqui essa semirreta horizontal. Vou traçá-la com uma certa medida para que não seja conveniente. Então, vou traçar essa primeira semirreta aqui com um tamanho aqui, uma medida de 10 centímetros. Uma vez que eu construí a minha semirreta, aqui de 10 centímetros, eu vou marcar um ponto, um ponto O, que vai ser a origem onde vai se formar o vértice do meu ângulo de 60 graus que eu quero construir aqui. Então, está aqui o meu ponto O. Uma vez que eu construí a minha primeira semirreta com o seu ponto O, eu vou construir agora aqui no ponto O uma outra semirreta que vai perfazer um ângulo de 60 graus com a minha semirreta horizontal. Como que eu vou fazer isso, então? Bom, eu vou pegar o transferidor. E o nosso transferidor, vocês podem reparar, que ele tem uma abertura na sua leitura que vai aqui do seu centro e ele vai me dando as aberturas em graus. As medidas em graus é 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, que é o ângulo reto. Depois 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 e finalmente o ângulo raso de 180 graus. Eu vou colocar o meu transferidor. O centro desse transferidor eu vou colocar no meu ponto O. Então, aqui está o centro do transferidor posicionado no meu ponto O, que é o meu vértice onde vai se formar o ângulo. E eu vou ajustar a linha de fé do meu transferidor, que é essa linha horizontal, bem em cima do meu segmento de reta que eu desenhei. Então, tem que ficar bem nivelado. Uma vez que ele ficou bem nivelado, eu venho aqui na medida do transferidor e conto. Eu quero desenhar um ângulo de 60 graus. Então, eu vou contar aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Então, onde eu tenho 60 graus, eu vou fazer um pontinho aqui, marcando 60. E vou chamar esse pontinho de ponto A. Pronto. Marquei esse meu ponto A, vou tirar o meu transferidor. E agora eu vou com a minha régua ligar os dois pontos, que eu desenhei aqui o ponto O com o ponto A. este segmento de reta, então, que eu desenhei aqui, vai fazer com o meu segmento horizontal um ângulo que é este ângulo aqui de dentro de 60 graus. Vejam, então, que eu tenho este ângulo aqui de dentro de 60 graus. E eu confirmo que este ângulo tem 60 graus porque eu desenhei utilizando o meu transferidor. Notem que a medida dele, dada pelo transferidor, pega exatamente na abertura aqui em 60 graus. Ótimo. Como que eu construo a nossa bissetriz? Para a nossa bissetriz, eu vou pegar e medir esses segmentos de reta que estão formando o ângulo O. O meu primeiro segmento de reta, que vai do ponto O até o ponto A, eu vejo pela minha reta que ele mede aqui 6 centímetros. Vou medir o segmento horizontal e percebo que quando eu meço até o ponto O, ele tem só 5. Então, eu vou prolongar um pouquinho para ficar com os dois com o mesmo tamanho, com a mesma dimensão, 6 centímetros. Prolongo um pouquinho com 6 centímetros. E aqui, no meu prolongamento, eu vou colocar um ponto chamado de ponto B. Muito bem. Eu já tenho, então, os meus pontos marcados, o ponto A do meu segmento, o ponto O, que é o vértice onde se forma o ângulo de 60 graus, e o ponto B, que está marcado aqui com as mesmas dimensões, com o mesmo tamanho de segmento, para que eu possa determinar, desenhar a minha bissetriz. O que eu faço para desenhar a minha bissetriz? Então, o que é a bissetriz mesmo? Será um segmento de reta que vai partir do vértice, onde eu tenho a formação do meu ângulo, que é o vértice, esse ponto O, a ponta aqui, e vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. dois ângulos que têm o mesmo valor. Dois ângulos de 30 graus. O que é que eu faço, então? Vou utilizar o meu compasso. Com o meu compasso, eu vou abri-lo no tamanho do segmento que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar aqui a ponta seca dele, que é a ponta que espeta. Essa ponta seca é a que espeta, no ponto O, e vou abri-lo até o ponto B. Vou deixá-lo deste tamanho. Notem que eu fiz um desenho em que esse tamanho, a distância do ponto O até o ponto B desse segmento, é a mesma distância do segmento que eu tenho aqui, o mesmo tamanho de segmento que é do ponto O até o ponto A. E aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar a ponta seca, vou manter essa abertura, não vou mexer nela, vou deixar ela fixa, e vou colocar a ponta seca no ponto B, fixá-la, e vou fazer um pequeno arco aqui. Vou desenhar um arco de circunferência. O primeiro arco de circunferência que eu desenhei é este. Agora, eu faço a mesma coisa sem mudar, sem mudar, a dimensão, o tamanho da abertura do meu compasso, e vou colocar a ponta seca agora no ponto A. Então, coloco a ponta seca no ponto A e desenho um arco da mesma maneira. Vejam agora, pessoal, que nos dois arcos que eu desenhei, onde eles se encontram, onde os arcos se encontram, eles se cruzam aqui neste ponto, os arcos que eu desenhei com o meu compasso. Desta forma, eu vou chamar este ponto aqui de C, onde eles se encontraram. Finalmente, para desenhar a minha bissetriz, eu vou ligar este ponto C que eu obtive pelo encontro dos dois arcos de circunferência que eu fiz com o meu compasso. Vou ligar o ponto O até o ponto C que eu desenhei com o compasso. Esta, então, pessoal, este segmento que eu desenhei aqui, é o que nós chamamos, então, de bissetriz. E esta bissetriz deve separar os ângulos, separar, né, dividir o nosso ângulo de 60 graus em dois ângulos congruentes de 30 graus. Para comprovar que isso realmente aconteceu, eu pego aqui o meu transferidor, coloco seu centro no ponto O, ajusto a linha de fé na horizontal, e reparem comigo que a primeira abertura, o primeiro ângulo que está aqui, chega exatamente em 30 graus, então, este ângulo tem 30 graus. E reparem também que na minha segunda abertura, o meu segundo ângulo, ele vem de 30 até 60, portanto, esta medida 60 menos 30, 30 graus. Está aí, então, a construção de uma bissetriz para um ângulo de 60 graus. Bom, e se nós quiséssemos, por exemplo, construir uma outra bissetriz para um ângulo de 90 graus? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos aqui desenhar um segmento de reta horizontal, da mesma forma que nós fizemos ali. Então, o nosso segmento de reta horizontal está aqui. Vamos marcar um ponto O, central, que vai originar o vértice do ângulo. Vamos pegar o nosso transferidor e com o transferidor posicionando o seu centro no ponto O, que vai ser o vértice onde vai se formar o nosso ângulo. Nós vamos procurar no transferidor a leitura de 90 graus. Então, vamos contar aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Coloca um pontinho aqui e esse será o nosso ponto A. Tiro o meu transferidor e faço a ligação entre o ponto A e o ponto O. Desta maneira, eu vou estar gerando aqui dentro um ângulo de 90 graus. e percebam que o ângulo de 90 graus é conhecido como ângulo reto. Colocando o transferidor de novo para checar se nossa medida está correta. Vejam lá. Centro no ponto O do transferidor, linha de fé alinhada com o segmento horizontal. eu tenho a marcação de 90 graus. Está aí. Muito bem. Vamos desenhar a bissetriz. Para desenhar a minha bissetriz, eu vou medir os tamanhos dos segmentos que tenham a mesma dimensão. Então, eu reparo que do ponto A até o ponto O, a minha régua me mostra 6 centímetros. Então, do ponto O até um ponto B que eu vou construir, eu vou precisar ter 6 centímetros também. Então, eu vou ajustar aqui, dar uma pequena prolongada no meu segmento horizontal para que ele tenha o mesmo tamanho de 6 centímetros. Está aí. E aqui, eu vou marcar o meu ponto B. vou pegar o meu compasso e vou gerar nele aqui uma abertura e essa abertura eu vou procurar colocá-la do mesmo tamanho que o segmento que eu tenho tanto no segmento vertical quanto no segmento horizontal. Poderia ser um pouco menor do que isso? Poderia. vamos tentar fazer um pouco menor? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou fazer com que o tamanho da abertura do meu compasso seja um pouco menor e vamos ver se isso vai dar certo. Então, vou reduzir um pouquinho a abertura. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu pego aqui a minha ponta seca, coloco no ponto A e vou traçar aqui um segmento. Um segmento não, vou traçar aqui um arco de circunferência. Então, traçando esse arco de circunferência, eu obtenho esse desenho. Faço o mesmo processo no ponto B. Então, no ponto B, ponta seca no ponto B, mantenho a mesma abertura do compasso e vou traçar outro arco aqui. Vejam, pessoal, tivemos um problema. Reparem que os meus arcos de circunferência agora não se cruzaram. Se não se cruzaram, eu não tenho como localizar onde é que está a minha bissetriz. É por essa razão que a abertura do meu compasso precisa ser de um tamanho igual ou maior do que o segmento com o qual eu vou construir a bissetriz. Então, vou fazer a abertura do meu compasso com o tamanho igual. Então, o tamanho vai ser aqui. Vou medir aqui pelo ponto A até o centro. Ponto O. E agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar a ponta seca no ponto A e vou traçar o meu arco de circunferência nesta região. Está aqui o primeiro arco de circunferência. Deixei um pouquinho mais forte para vocês verificarem que agora funciona. Ponta seca no ponto B. Faço o mesmo desenho, o mesmo arco. e olha lá. Agora sim os arcos se cruzaram. Uma vez que os arcos se cruzaram, eu venho e marco aqui o ponto onde os dois arcos de circunferência se cruzaram e vou chamá-lo aqui de ponto C. Pego a minha régua e faço, então, o segmento que vai ligar o ponto O até o ponto C. Olha lá. Está aqui o meu segmento e esse segmento é chamado de bissetriz. E essa bissetriz vai, então, fazer com que esse ângulo de 90 graus que eu tinha entre os segmentos B, O e A, O gere dois ângulos congruentes, dois ângulos de igual valor ou 90 dividido por 2 devem ser dois ângulos de 45. Vamos comprovar isso com o nosso transferidor. Então, centro do transferidor no ponto O, que é o vértice que origina o ângulo, linha de fé horizontal alinhadinha com a linha do meu segmento horizontal. Reparem, então, que o primeiro ângulo que eu tenho tem uma abertura que vai 0, 10, 20, 30, 40 e 5 graus. Então, aqui eu tenho 45 graus. E o ângulo que nós chamamos de ângulo complementar, por que é um ângulo complementar? Porque é um ângulo que vai completar 90 graus neste caso. Esses dois ângulos que são adjacentes entre si ou estejam lado a lado, eles são congruentes porque ambos têm o mesmo valor, 45 graus, e são dois ângulos formados pela bissetriz, o segmento que separa, que divide o ângulo em dois valores iguais, em dois valores congruentes. Então, vejam que de 45, nessa marcação do meu transferidor até 90 graus, andei mais 45 graus. Então, está aí a nossa bissetriz construída num ângulo reto de 90 graus. Lembrando que quando eu tenho esse ângulo reto, estes segmentos, estes segmentos de reta vão estar numa condição que nós chamamos de perpendiculares. Perpendiculares. e o nosso ângulo reto aparece em 90 graus, gerei uma bissetriz, onde esta bissetriz divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos congruentes de 45 graus. Beleza, pessoal? Um abração para vocês e até a próxima.